Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei a hora que você vai assistir esse vídeo Mas meu nome é Moca Teixeira, desse canal que você fala, Moca Teixeira Galerinha, eu sumi demais, muita coisa que eu tô resolvendo Olha os olhos, não consigo nem dormir direito, eu tenho dormido aí por volta de 3, 4 horas da manhã Todos os dias E o pessoal que me segue lá no Instagram já sabe Aqui ó, já tá aqui, Moca Teixeira Se vocês quiserem falar comigo no Instagram, eu tô mais presente no Instagram Eu converso todos os dias com as pessoas, posto todos os dias Já aqui no YouTube eu tô deixando um pouco a desejar porque tem toda a parte de ter que gravar, editar e essas coisas Mas hoje eu vou fazer um vídeo bem top, tá bom? Então já deixa aqui seu like também, comenta Não deixa de se inscrever no canal porque é muito importante pra poder fazer o crescimento do canal E engajar o canal pra poder outras pessoas verem Esse vídeo, por exemplo, é um vídeo muito importante pra quem mora aqui na Suíça Esse vídeo pra quem mora aqui na Suíça, olha, é muito bom Principalmente nas fronteiras, né? Como eu, por exemplo, eu moro na fronteira com a Alemanha e a França Tem um pessoal que mora um pouco mais distante Mas tem que ver se vale a pena fazer o que eu vou fazer hoje Então acompanha o vídeo aí até o final E vamos pra vinheta E aqui eu vou pegar a minha chave Brasil nunca fica longe, papai, olha lá Brasil Ordem, ordem, cadê? Deixa eu ver se foca Não vai focar, mas tá ali escrito Ordem e progresso A gente vai pegar aqui A gente já vai falar com vocês aqui Deixa eu pegar a chave do carro Fechar a casa A gente já vai falar com vocês Deixa eu fechar só a casa E aí a gente já vai entrar dentro do carro ali Pois é, galera A gente vai mostrar pra vocês hoje Como é que se faz compra aqui na Suíça O que é mais vantajoso Pra poder fazer compra na Suíça Sabendo que a Suíça é um país Muito caro Eu acho caro Algumas coisas também Mas é porque também é baseado Também no salário Então quando eu coloco o salário suíço Eu não acho também tão caro Comparado a Portugal, por exemplo Que é onde eu vivia Então a gente vai Mostrar pra vocês a viagem Até a França Na França a gente vai fazer a compra Vou mostrar pra vocês direitinho E eu não sei se eu vou mostrar valor Porque eu não tô Querendo mais mostrar essas coisas Pelo menos aqui no canal Mas Vou mostrar um pouco da minha vida pra vocês Como é que funciona Eu acabei de acordar Então tô indo agora Tomei um banho Tô indo mostrar pra vocês E você já conhece Já a bebezinha Que eu já gravei pra vocês A gente vai assim Um dia muito gostoso de sol Um beijo pra vocês Assiste o vídeo aí Tira o seu céu E o que sobra É só o inferno E o que sobra Enquanto a lada Chacoalha E a ilusão Fala sensação Ser mais poderoso Vários vai mesmo Se arrastar Que a craconã Já tá loucada De curioso Já que é pra fazer um Não precisa morrer Pra falar com Deus Galera, olha como tá de neblina Aqui, olha isso Lembra pra quem vai descer Pra Serra de Santos Ali Ubatuba Na madrugadona É assim Só que a diferença É que aqui tem gelo E lá é sol mesmo Tem que tomar um cuidado Com essa estrada aqui Porque você sente Que tipo O carro O carro derrapa mesmo Então a gente anda Bem devagar Eu tô a 60 ali E também Fora aqui Também tem um caminhão Aí na frente Mas olha Dá uma olhada lá em cima Olha o tanto de gelo Lá do outro lado Tem as fazendas Tá vendo Eu amo assim Esse lugar assim Muito bom Muito top Olha o tanto de gelo No chão Não sei se vocês estão vendo E é gelo com água E isso é um perigo Eu já rodei carro Em Portugal Se vocês procurarem Vocês vão ver o vídeo Eu gravando Na verdade Eu tava com o celular Eu sempre gravava assim Como vocês estão vendo agora E simplesmente o carro Rodou E eu tava devagar Graças a Deus Eu tava mais ou menos Um pouquinho Não é mais que isso Eu tava uns 40 45 E você vê que o caminhão Tá bem devagar Porque É mesmo complicado Aqui é uma descida Bem íngreme Olha como é que é Aqui embaixo Até tô parando o carro Pra vocês dão uma olhada Entendeu? E ali o caminhão Tá indo bem devagar Agora ele acelerou Porque já fez a curva Mas fica aí no vídeo Que a gente vai mostrar Já já Nossa compra aqui Aqui na França Galera Já cheguei na França Ó Você vê que é diferente Os carros Estão aqui São carros franceses Estamos aqui No Auchan Tá vendo? No Auchan da França Lá na Suíça Eu tenho o próximo Eu tenho o Lidl Mas aqui na França A gente faz com o Auchan A nossa A nossa compra é feita Com o Auchan Então a gente vai Depois eu vou abastecer Ali no posto do Auchan E ali tá o supermercado do Auchan Que a gente vai entrar agora Pra poder fazer compra Beleza? Galera Vocês sabem Que eu detesto Fazer compra Nunca gostei Mas é preciso E eu também vi Muitas mensagens As pessoas falando pra mim Vocês podem Mostra como é que você faz compra Na Suíça e tal É... E quando eu falei Não, mas eu não faço compra Na Suíça Eu faço compra Na França Aí eu falo assim Melhor ainda Então mostra como que faz compra Você morar na Suíça E comprar na França E acaba as pessoas Tendo essa curiosidade E agora eu tô Sendo sacrificado A fazer compra Eu devo até fazer compra Mas é preciso, né? Então Espero que vocês gostem Desse vídeo Eu vou mostrar um pouquinho Como que é E aí a gente vai ver No final Como é que vai ser Beijinhos, tchau Esse é o terror da Europa Tá vendo? Isso aqui é o terror da Europa É muito caro comer carne Por isso que em Portugal Come-se muita carne de porco Mas igual a carne vermelha Não tem Então Isso aqui é o terror da Europa Aí tem assim E tem assim Eu prefiro assim A gente tá chegando Na minha parte preferida Tá vendo? Isso aqui É um paraíso pra mim, ó Principalmente aquele negocinho ali, olha Tá vendo? Aquele negocinho ali, ó Chamado camarão Mais fruto do mar É o que eu mais gosto De verdade Pois é, galera Aqui agora a gente Tá Tá metade já pronto Tô na Na parte de bebida Que Aqui a gente agora vai procurar Refresco Água Red Bull Água de coco Eu tô procurando água de coco Deixa eu arrumar essa máscara aqui, tá? Agora ficou melhor Água de coco Pra tomar Um whisky Então eu tô procurando Tudo isso agora Mas a metade do carrinho Já tá pronto Já tem suco aqui embaixo Também Tá bem dividido Tá bem dividido Pois é, turma Acabou, ó Agora bora voltar pra casa Carrinho pesado Danado Bora voltar pra casa Agora Pois é, galera Carro já abastecido Compra do mês Feita Vou colocar aqui O valor Aqui, ó Que ficou aqui, ó Isso aqui é fazendo Comprar na França Tá vendo, ó Comprar na França Eu moro A cinquenta quilômetros Da divisa Com a França Então é mais vantajoso Comprar na França Do que comprar Na Suíça A Suíça É É um país mais caro Do que a França Né Então é mais vantajoso Comprar na Suíça Do que comprar na França Então vocês Que Pensam em migrar, né Pensam em viver Em outro país Saber que Na Em países Como a A Suíça É um país muito caro Mas aí você vai pra França Você consegue Economizar Mesmo andando Cinquenta quilômetros Pra ir Cinquenta quilômetros Pra voltar Dar cem quilômetros Vale mais a pena Né Então espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Foi um vídeo curtinho Só pra relembrar Que eu ainda tô aqui Tá bom Espero que vocês Se inscrevam no canal Deixem aquele like Um beijo pra todos vocês Tchau, turma